Aos 23 anos, Gonçalo Paciência está de regresso ao Futebol Clube de Porto, sem que nunca tenha deixado o clube. Depois de Oares e Paulinho, o terceiro reforço é o avançado formado pelos Dragões. Filho de uma antiga glória do Futebol Clube de Porto, Domingos Paciência, as comparações são naturais e naturalmente injustas. Para além de ocuparem a mesma posição em campo, pai e filho têm semelhanças apenas nos festejos dos golos. E golos é muito do que Gonçalo quer trazer ao Futebol Clube de Porto de Sérgio Conceição. No escalão sénior e a nível de clubes, Gonçalo Paciência conta com 31 golos entre Futebol Clube de Porto B, equipa principal dos Dragões, Académica, Rio A e Vitória de Setúbal. O primeiro golo foi ao serviço da equipa B portista, a época orientada por Luís Castro, num jogo frente ao Tondeiro. Gonçalo continuou a dar nas vistas na equipa secundária dos portistas, com golos de belo efeito. E isso chamou a atenção o treinador da equipa principal. Na altura, Julen Lopetegui lançou o jovem portista num jogo da Taça de Liga frente à Académica. Gonçalo não desiludiu e respondeu com mais um golo vistoso. Era o cumprir de um sonho de menino que teve continuidade em mais três jogos, mas sem golos. Seguiu-se uma travessia no deserto, longe do Futebol Clube de Porto. Empréstimos à Académica, ao Olimpiakos e ao Rio Aves não foram defeição ao que o avançado internacional português queria. Isso chegou a esta época, em Setúbal, e sob a orientação de José Conceiro. Como disse ainda esta segunda-feira nas redes sociais, Gonçalo teve o tempo de jogo necessário e a compreensão do treinador para se exprimir. Os resultados são esclarecedores. 11 golos até ao momento, desde logo o melhor registro de sempre a nível sénior e a estreia pela seleção nacional.